E aí, DJ Nenê! É putaria classe, quer? Então chama! Tubarão, tubarão No baile do Elipa que toca o tamborzão No baile da Marconi que toca o tamborzão No baile da São Rafa que toca o tamborzão Na onde ela tá, DJ Nenê? Ela tá na rua, tá na escada Tá no banheiro, tá em todas as quebradas Ela tá na rua, tá na escada Tá no banheiro, tá em todas as quebradas E aí, DJ Nenê! É putaria classe, quer? Então chama! Tubarão, tubarão No baile do Elipa que toca o tamborzão No baile da Marconi que toca o tamborzão No baile da São Rafa que toca o tamborzão Na onde ela tá, DJ Nenê? Ela tá na rua, tá na escada Tá no banheiro, tá em todas as quebradas Ela tá na rua, tá na escada Tá no banheiro, tá em todas as quebradas E aí, DJ Nenê! É putaria classe, quer? Então chama! Tá no banheiro, tá no banheiro, tá em todas as quebradas E aí, DJ Nenê!